O suspeito teria saído de Figueirópolis do Oeste e vindo aprontar em Pontes de Lacerda, a Delson. Ele estava com uma moto produto de furto. Primeiramente, esteve agindo em uma loja na Avenida Marechal Rondon, no bairro Jardim Bela Vista, próximo à Escola Vale do Guaporé. Ele saiu dali e já estava tentando roubar uma padaria. Mas não foi muito longe, porque os policiais militares acabaram encontrando este miliante e o mesmo acabou sendo preso. Vamos saber mais detalhes desta ocorrência com o sargento Ramírez. Em frente à Escola Vale do Guaporé, um cidadão de posse de uma faca chegou naquele local e exigiu que ela entregasse para ele uma... A princípio, ele pediu uma roupa, uma calça. E ela foi, então, pegar essa roupa para ele. Aí, no momento de distração dela, ele já sacou de uma faca e ameaçou ela, dizendo que ele não queria comprar nada e que aquilo era um roubo. Não era a roupa que ele queria, era dinheiro. E a todo momento ele exigia que a vítima entregasse dinheiro para ele. Ele abriu a gaveta, não encontrou nenhum dinheiro e ficou bravo. E ele tentou ainda dar uma facada na vítima e falou que ele queria dinheiro. E ela falou que não tinha dinheiro. E ele não, graças a Deus, ele não viu a bolsa da dona que estava ali na próxima. E após isso, ele saiu correndo, porque ele viu que não tinha sucesso. Ele saiu correndo com a motocicleta, duas esquinas depois, essa moto dele. Acabou o combustível, ele abandonou a moto ali, disse para o pessoal que depois voltaria para pegar. E saiu correndo ali nas proximidades do carretão, da oficina carretão. E indiligências, estávamos aí indiligências nas imediações para tentar localizar o suspeito. E minutos após, fomos informados também que ele tentou praticar um outro roubo numa padaria ali próximo à escola Vale do Sol. E saímos indiligências e com o sucesso das guarnições, do serviço diário, conseguimos localizar o cidadão escondido atrás de um muro, numa residência ali próximo à escola Vale do Sol. Ele foi dado voz de prisão a ele, ele vai responder pelo crime de roubo. Ele também atentou contra a vida da vítima, provavelmente o delegado vai enquadrar ele por latrocínio. E também pelo crime 180, porque essa motocicleta que ele está andando, ela é um produto de furto ocorrido na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade no ano 2020. Ele também é um receptador e também vai responder por esse crime. Ofereceu reação ou não? Ele no momento ali, ele negou a autoria do crime, mas tudo aí, as imagens, teve fotos ali do local onde ele praticou roubo, tudo indicou que foi ele. Também as vestes dele, tudo bateu de acordo com a denúncia. E não temos dúvida que é ele o autor dos crimes. Adelso, fale um pouco pra gente dessa situação aqui em Pontes Lacerda, você que mora em Figueirópolis do Oeste. Como é que você pontuou ali a loja pra poder roubar? O que você tem a dizer? Não tem nada pra falar não, senhor. Você se arrepende de ter tentado roubar aí a loja e depois uma padaria ali? Já tinha sido preso antes ou não? Já há uma vez, senhor. Por qual motivo? Roubo também. O senhor tentou matar a mulher, esfaquear ela, dona da loja ou não? Não, jeito nenhum. Você não procede não. Eu só anunciei um roubo só. Em um determinado momento, este homem que foi preso disse que ele mesmo esteve furtando esta motocicleta, uma YBR preta. Mas o sargento Ramírez voltou a falar com a imprensa, dizendo que é uma tática deste bandido para se livrar da acusação de receptação. Na verdade, ele não é um bandido bobo, ele é um bandido esperto. Por quê? Uma vez que ele disse que ele praticou o furto, ele, devido ao lapso temporal, devido ao tempo desse furto, ele já não responderia, porque ele já ia fugir do fragrante. Mas como ele é esperto, ele fala que ele praticou o furto para livrar da receptação. Por quê? Porque receptação é um crime contínuo, o fragrante dele é contínuo, ou seja, ele está preso em fragrante. Mas se ele falar que ele furtou o objeto, ele foge desse fragrante. Mas tudo indica aí que não foi ele que praticou esse furto. Por quê? Ele não sabe dizer os detalhes da ocorrência. Ele não sabe quando foi, ele não sabe onde foi. Ou seja, ele não sabe nada de onde ocorreu esse furto. E ele é muito esperto pelo jeito aí. É a polícia de Pontes Lacerda dando uma resposta rápida para a nossa sociedade. Através do 190, assim que o telefone tocou, os policiais já de prontidão foram no encalço e acabaram prendendo em flagrante este homem, que está sendo levado neste momento para a delegacia e será entregue ali para a polícia judiciária civil. O proprietário da moto também vai ser localizado. Já faz vários meses que o furto aconteceu e a pessoa, segundo informações, nem imaginava já que teria o seu veículo recuperado. Portanto, trabalho de êxito da PM de Pontes Lacerda na manhã deste sábado. Com imagens de Marcos Parreira, Doni Bill para o Record Notícias.